Por isso que eu te digo com toda tranquilidade, eu sou anti-esquerda, sou anti-PT, sou anti-Lula, acho que nada que vem do lado de lá presta e acho mais. Acho que há uma fórmula de você solucionar os problemas da cidade. Em cada uma das questões que nela estão, desde saúde, educação, transporte, segurança, infraestrutura, lixo, asfalto, iluminação, tudo. A maneira pela qual você propõe soluções, a maneira muda radicalmente. Se você tem crenças de direita, a maneira de encaminhar a solução é uma. A maneira que você tem de encaminhar de esquerda, notadamente as erradas, são as visões de esquerda. Acho que o Rodrigo tem algum ponto... O Nunes é de direita, Asnali? O Nunes é de direita? O Nunes é da máquina. Ele é uma pessoa que a vida inteira foi vereador, foi da máquina. Ele não é nem direita nem de esquerda. Ele tem exatamente o diagnóstico que você tem. Que não é nem a direita nem a esquerda que vão solucionar o problema. E aí a gente acaba vendo que a cidade de São Paulo, por não ter uma coisa assim. Mas ele é o cara que o partido dele apoia o Lula. Tirei que mandar uma medalha pra ele aqui. Tá vendo aí? A medalha pra quem conversa comigo, algo pessoal, é 3i, né? Ele é imorrível, insubstituível, inigualável, entre outros... Então tá bom, presidente. Obrigado, gente, pela participação. Obrigado. Deixa eu só tirar foto do mundo. Hoje à noite, aproveitar pra fazer uma propaganda. Às 20 de morto, estarei com o Tarciso lá na Vinha Americana. Tem um roteio. Roteio de americano. Já tô convidado a dar uma volta a cavalo. Tô convidando o Tarciso pra dar uma volta a cavalo também. Não sei se ele vai achar um pône... Quem tem medo de altura, né? Mas vamos lá participar. Eu sempre, enquanto deputado... Mano, isso aqui é a terapia e a gente pensa na sua. Enquanto deputado e presidente, sempre apoio aí essas causas. Clima muito bom, né? O presidente Bolsonaro... Vamos lá, se tem mais aqui. Aqui é o mais. Vamos lá, mais. Mais sobre isso. Eu vou conversar... Eu não posso conversar com o partido, né? Tô impedido. Mas a gente vai chegar... Fazer chegar o conhecimento dele. E nós somos um partido. E devemos... A não ser que tenha algo muito grave, né? E no momento só tem coisa que nos converge. A gente tem que estar unido. Eu não tenho nada a falar. O tocante é o Paulo Marçal. Tem conversão comigo. Por aproximadamente uma hora. Mas cedo ali apareceu a matéria do Estado de São Paulo que eu não apoiai o Ricardo Nunes. Bem, deixei o dia seguinte. Liguei pro Estado de São Paulo. E falei que eu vejo um equívoco, né? Alguém se equivocou nesse percurso aí. E eu estava fechado com o Ricardo Nunes. E continuo fechado com ele. O presidente não se incomoda que ele esteja usando o seu nome pra tentar ganhar a bola? Olha, até... Olha, eu falo pra você aqui, né? O meu nome, espero que seja usado para os candidatos do meu partido ou daqueles partidos aliados que estamos apoiando. Eu não tenho como impedir isso daí. O Paulo Marçal me criticava muito até 1922. E quando ele perdeu a oportunidade de disputar a presidência, ele passou a me apoiar. Esteve comigo algumas vezes, inclusive em outubro de 1922. Me ajudou. E eu não poderia negar uma conversa com ele, porque ele queria conversar comigo. Ele tem procurado muita gente. Eu não vou impedir ninguém de conversar com ele. Isso não é democrático, vai entender. Agora, apoie-se. Nós vamos estar alinhados até o momento. Está tudo certo. Se bem que, repito, aquilo foi tratado de muito político aqui. Nós estamos falando de político e vocês estão nos perguntando. Aqui o assunto foi quase outro, né? Mas estaremos unidos. Assim como eu, Tarcísio, no estado de São Paulo, nos quase, aproximadamente, 600 municípios, um pouquinho mais, né? Nós vamos estar junto em todos os municípios. Onde, porventura, tiver uma rusa, a gente vai concluir, conversa, e decide, né, se a gente vai apoiar, como vai apoiar esse ou aquele candidato. Nós não vamos ter a divergência aqui. Mas, de quanto, o Tarcísio, uma costela minha, enquanto eu estou na vida, apesar de ser mais bonito do que ele, né? Que a gente tem que dar exemplo de fazer uma política diferente aí do que quase sempre aconteceu no Brasil. Entender aí com gentileza. Ontem foi o dia de Santo Antônio, ou dia 3 de junho, o dia do Santo Antônio, o casal inteiro. Gostaria de utilizar até uma analogia que o senhor fez e faz, o casamento nesse momento. Em que estágio, cara? Noivar. Com o Dava Carcada, outubro, né? A gente tem que mandar a medalha, velho. A medalha, para quem conversa comigo, algo pessoal, é 3i, né? Ele é horrível, insubstituível, inigualável, entre outros. Tá bom, presidente. Obrigado, gente, pela participação. Eu vou conversar, não posso conversar com o partido, né? Não estou impedido. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá tentar explicar para você essa situação, tá? O que nós temos aqui? Nós temos uma pessoa de extrema esquerda, que é o Bolus, né? Extrema esquerda, que está lutando pela prefeitura de São Paulo. E aí nós temos o Pablo Marçal, que é da globalista, né? Aquela esquerda limpinha, direita limpinha, o famoso Dória. E nós temos o Nunes, que é a mesma coisa. Nós não temos ninguém de direita em São Paulo. Então, o Pablo Marçal não é um cara da direita, a nossa, Godzilla. O Nunes não é um cara da direita, Godzilla. Eles são duas pessoas exatamente iguais. Dois exatamente iguais. Dois oportunistas, dois que querem enganar a população, dois que têm um pé numa canoa no outro. As duas pessoas são exatamente iguais. Nenhum dos dois prestam. Nenhum dos dois pode ter a nossa confiança. Porque se você confiar no Nunes ou no Marçal, você vai se estrepar. Porque são duas pessoas que não se confiam. Se você conhece essas pessoas, você sabe que nenhum dos dois prestam. Period. Então, os dois são iguais. O que acontece agora? Bom, se eu tenho duas pessoas que não prestam, duas pessoas que, obviamente, não são de direita, quem é que eu irei apoiar? Eu vou apoiar aquele que o Bolsonaro está indicando. Porque aqui, nessa situação, não é minha preferência. É um time. Eu vou ter que jogar com o meu time. O meu time é a direita. O meu capitão é o presidente Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele aponta o caminho para a direita. Eu não vou votar em alguém que eu gosto. Eu vou votar em alguém que os dois são ruins, mas, votando para esse centrão, eu terei alguns benefícios para com ele. Assim que você tem que ver política. Existem momentos políticos que você não vai ter o cara bom. Mas, pelo outro lado, o bom disso é que você não está dando o seu voto. É como que a gente vai ali no nosso Congresso. Você tem o voto nominal e você tem o voto simbólico. Esse nosso voto em São Paulo é um voto simbólico. Essa culpa não cai sobre você. Eu estou votando pelo Nunes, mas isso não cai sobre mim porque foi o Bolsonaro a liderança que pediu para a gente apoiar e fazer isso. Então, por isso que a gente vai fazer. Aí, o Nunes foi um bosta. A culpa é do Bolsonaro. O Bolsonaro que pediu para votar por ele. A culpa é a direita. A direita que pediu para votar por ele. Agora, você que vai votar para o Marçal, você está sozinho. Você está tomando uma decisão de votar por um oportunista sozinho. Pensando que esse cara é de direito. Isso é um vagabundo. É outro vagabundo que não vale um real. mais mentiroso quanto mais que você vai votar para o cara. Você está sozinho. Você está saindo da liderança, facilitando a vitória do bônus, mas vai divergir da liderança que é o Bolsonaro. Isso não faz nenhum sentido para mim. Se você é um cara do Centrão, você é um cara que apoia o Calça Apertada, você é um cara do NBL, aí está coerente você votar pelo Paulo Marçal. Coerente. Agora, se você é um cara que acredita que o Bolsonaro é a liderança da direita e você não vai seguir a liderança do Bolsonaro para fazer a sua vontade, os seus caprichos, aí, meu amigo, eu não sei quem você é. Eu não sei quem você é. Você não está seguindo a liderança. Ah, Fábio, mas eu tenho o meu pensamento, eu penso por mim mesmo. Eu também. Eu sei que os dois são bosta. Nenhum dos dois são direita. Vou mostrar para você outro vídeo. Vou mostrar para você outro vídeo. Porque talvez você esteja aqui, você é aquela pessoa que só assistiu o vídeo bonitinho do Pabllo Marçal. Por quê? Porque o Pabllo Marçal, ele é um comunicador, ele é um influente, ele faz milhares de cortes aí, joga para o Brasil inteiro para enganar a trouxa. Então, você talvez não saiba quem ele é. Mas vou mostrar alguns vídeos aqui mostrando quem ele é. vou botar só umzinho aqui para você entender quem ele é. E se você continuar assim, apoiando o Pabllo Marçal, contrariar o presidente Bolsonaro e fazer os seus caprichos para votar para quem você quiser, fazer o quê? Você se considera alguém do centrão também. Tá bom? considera esse alguém do centrão. Então, vamos lá. Vamos ver, Pabllo Marçal, com sua própria fala, o que ele tem a dizer. Vamos lá. não ignora o que as pessoas querem ser. Eu não sou anticomunista nem anticapitalista, porque aquele que é... Eu não sou anticomunista. Peraí, peraí. Eu não sou anticomunista. Quem é que está aqui no nosso chat e você concorda com o Pabllo Marçal? Eu não sou anticomunista. Você não é anticomunista. Coloca um. Agora você fala, não, eu sou anticomunista sim. Comunista é o cacete. Eu sou anticomunista. Comunista é a pior coisa que existe na face da Terra. Comunista é igual capeta. Eu sou anticomunista. Eu sou antipetista. Eu sou anti-esquerda. Eu sou anti. Então, se você não é anti... Eu sou o Pabllo Marçal. Eu não sou anticomunista. Bota um. Não, Pabllo, eu sou anticomunista. Você coloca dois. Vamos ver. Eu não sou anticomunista. É o Pabllo Marçal. Eu não sou anticomunista. Vamos lá. Tem mais. Vamos lá. Não ignora o que as pessoas querem ser. Eu não sou anticomunista nem anticapitalista porque aquele que é anti alguma coisa trabalha praquilo. Eu não consigo ser anti-Lula porque senão eu sou... Eu não sou anti-Lula. Eu não consigo ser anti-Lula. Eu já podia parar a live aqui e ir pra casa. Dormir. Já podia parar. Eu já podia terminar agora. Eu não sou anti-Lula. Como é que é? Você não é anti-Lula? Como é que é? Não é anti-Lula? Não é anti-Lula. Tá bom. Como é que é o negócio? Você não é anti-Lula. Aí me vem um cara e fala não, é porque o Marçal é de direita. É a direita que não é anti-Lula. É a direita que não é anticomunismo. Que porra de direita é essa? Agora, tô dizendo pra você que o Nunes é melhor do que o Marçal? Não. Tô dizendo que o Marçal é melhor que o Nunes? Não. O que eu tô dizendo? Que os dois são bostas. Só que o Bolsonaro tá falando olha, vamos votar no Nunes porque nós temos uns esquemas aqui. O que que pode ser esse esquema? O que que é o acordo que Bolsonaro tem? Ah, Fábio, Bolsonaro quer o vice. Pode ser, mas esse não é o grande acordo. O grande acordo não é o vice. O grande acordo são as pautas. Porque o que tá no governo ali o que tá no governo ali do... que tá fazendo esse jogo é um jogo político, é partido político. E o Centrão que tem o Nunes ele tem muito mais poder na Câmara dos Deputados e no Senado do que o Pablo Marçal. Então, um acordo com o Nunes pode ser um acordo para votar para um futuro impeachment do Lula. Pode ser um acordo para votar para não passar as PLs das fake news. Então, existem vários acordos que o Bolsonaro fez para que ele apoie o bosta do Nunes. não pense em você. Pessoal, vamos parar. Vamos levar... Na geral, vamos, moleque... Vou jogar a verdade para vocês, tá? Porque quando eu vejo as pessoas falando esse monte de merda que estão falando por aí isso me deixa a pé da vida. Então, vamos jogar a verdade aqui. Vamos lá. Você tá aqui, você acha que Bolsonaro é burro, Bolsonaro é ingênuo, Bolsonaro é... burro e ingênuo. Coloca um. Eu acho que Bolsonaro é burro, eu acho que Bolsonaro é ingênuo. Bota um. Agora você acha, não, Fábio, eu acho que Bolsonaro é inteligente, eu acho que Bolsonaro é estrategista, eu acho que Bolsonaro sabe o que ele tá fazendo. Coloca dois. Bem simples assim. Porque o que você está dizendo pra mim é o seguinte, o Bolsonaro que é um fenômeno na política, o Bolsonaro que é liderança da direita, está escolhendo o Nunes porque ele é burro. Ele tinha que escolher o Marçal porque você é inteligente, o Bolsonaro é burro. É isso que você tá dizendo pra mim. E isso me deixa a pé da vida. Por quê? Porque se você pensar o que você tá falando, você vai chegar à conclusão de que, porra, meu amigo, peraí, amor de Deus, né? Você acha que sabe mais do que o Bolsonaro? Então, são essas coisas que me aborrecem. São essas coisas. Porra, se o Bolsonaro tá escolhendo o Nunes, eu e você, e o Bolsonaro sabe que ele não presta, é porque mesmo não prestando, existe um acordo aonde ele vai, à direita, irá se beneficiar, se colocar o Nunes. Mas, Fábio, lá na frente o Nunes vai ser um problema? Provavelmente que sim. Mas, Fábio, lá na frente o Pablo Massal, provavelmente que sim também. Os dois seriam problemas, os dois serão problemas, mas o negócio, às vezes, a gente não vê. A gente não vai ver o negócio no Nunes. Nós veremos com resultados de votos favoráveis à direita, é isso que a gente vai ver. E a gente nem vai ficar sabendo. Mas aquela proposta de lei do comunista do Lula não passou. Não passou por quê? Porque o Bolsonaro fez um acordo com o Nunes. E você não ficou sabendo. Porque é assim que as coisas funcionam na política. E a coisa mais segura é eu e você. Cara, eu não sei se o Nunes é bom. Eu não sei se o Marçal é bom. A liderança está falando nós temos um acordo com o Nunes, vamos apoiar o Nunes? Eu vou apoiar o Nunes. Por que é tão difícil fazer isso? Por que é tão difícil? Entendeu? Ah, mas Fábio, o Nunes, se for eleito, vai fazer igual calcinha apertada. Mas o Nunes, se for eleito, pode fazer igual calcinha apertada também. O que eu estou dizendo para vocês, eu quero deixar bem claro, é que eu não gosto nenhum dos dois. Eu não acho que nenhum dos dois são bons. Eu não acho que nenhum dos dois são de direita. mas se nenhum dos dois são bons, nenhum dos dois são de direita, nenhum dos dois prestam, mas existe um acordo com um, eu quero aquele que tem um acordo. Porque, ao menos, eu vou tirar algum aproveito com isso. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui nos Estados Unidos, você sabe que todos os dias, no outro canal, a gente faz uma live América em Foco. Tem um senador, agora esqueci o nome, eu acho que é Maryland. Eu acho que é Maryland. Maryland. Vamos lá. Um senador, desculpa, ele é um deputado federal republicano de um Estado totalmente esquerdista. Esse deputado, ele é horrível, ele é o que a gente fala, o centrão brasileiro. Então, por exemplo, ele é republicano num Estado totalmente de esquerda. Então, para você ser republicano nesse Estado de esquerda, você tem que ser um esquerdinho. Essa é a verdade. esse republicano, que é um rhino, um tremendo globalista, ele é o único candidato republicano que pode ganhar o Senado para os republicanos nesse Estado. E ele ganhando, nós teremos a maioria no Senado. Agora, pensa comigo. o cara não é aquele direita trumpista. Ele não é o direita Godzilla. Mas ele é o único republicano que pode ganhar o Senado. O que você faria? Você apoiaria para esse cara ganhar o Senado? Ou você gostaria que a esquerda ganhasse o Senado? Esse cara ganhando o Senado, 60%, eu diria 60% das vezes, ele vai votar com os republicanos. 40% vai votar contra. Mas se for um cara de esquerda, vai ser 100% contra. Então, eu não vou apoiar esse cara porque eu acho que ele é bom. Eu vou apoiar esse cara porque eu vou ter 60% de resultados positivos. E se entrar um cara de esquerda, vai ser zero. E a mesma coisa, eu acho que o Nunes é ruim, eu acho que o Marçal é ruim. mas o Nunes tem acordo e esse acordo vai beneficiar e eu estarei seguindo a liderança e eu confio na liderança. Então, eu vou seguir o Nunes. O Nunes é melhor? Não. Já falei, não tem direita em São Paulo. É a extrema esquerda e dois esquerdistas. Um esquerdista Pablo Massal e um esquerdista Nunes. Aí, o Salles, esse sim, o Salles, ele é de direita, ele é bom, mas o Salles não tinha, não existe a possibilidade do Salles. Ah, Fábio, eu gostaria do Salles, eu também gostaria de ser rico, eu gostaria de ser milionário, não sou. Então, não adianta, não adianta Salles, esquece o Salles. Esquece o Salles. Fábio, então se os dois é ruins, o que eu faço? Bom, eu vou fazer o que eu estou falando para você, eu vou seguir o líder. Se os dois são ruins, eu sei que o Bolsonaro sabe muito mais de política do que eu, então eu vou seguir aquele que sabe muito mais do que eu, que é o Bolsonaro. Agora eu pergunto para você, alguém de vocês aqui entende de política mais que o Bolsonaro? Hã? Alguém aqui entende mais de política? Quem é que está aqui? Vamos lá, Fábio, o Bolsonaro sabe de política mais do que eu, bota um. Quem é que eu? Bom, Bolsonaro entende política mais que eu, bota um. Bolsonaro entende política milionário, mil vezes mais do que eu. Eu boto um, eu boto um. Bolsonaro entende política. Se Bolsonaro entende política mais do que eu e o Bolsonaro está escolhendo o Nunes, então eu sou o espertão, eu sou o super duper fodão que vou dizer, não, 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 Bolsonaro está errado, eu vou escolher o Pablo Marçal, o pilantra. Não, eu vou ficar com o Bolsonaro. aí que está, cara, é tão fácil você seguir a liderança, sabe por quê? Porque você não precisa nem se preocupar, porque você está só seguindo a liderança. É que eu falei para você no nosso Congresso, o nosso Congresso tem o voto nominal e tem o voto, aquele voto de 15 segundos. O voto de 15 segundos. O voto de 15 segundos, nenhum deputado se preocupa, porque foi o partido que escolheu votar em bloco. Então se o partido botou em bloco, não é minha culpa, não fui eu que votei, o partido que votou. E a mesma coisa, a gente vai votar em bloco. A direita vai votar em bloco. Nós vamos votar pelo aquele que Bolsonaro escolher. Fábio, e se amanhã o Bolsonaro apontar o Marçal? Eu voto no Marçal. E se ele apoia o Nunes? Eu voto no Nunes. Eu vou votar em bloco. Eu vou votar como a liderança da direita está pedindo para votar. Vai ser um voto em bloco. A política, às vezes, é assim. É o voto em bloco. Então eu vou votar em bloco. Eu vou votar com o Bolsonaro. Ah, mas eu não gosto, não gosto nenhum dos dois. Já falei para vocês que eu não gosto nenhum dos dois. Um é globalista, o outro é globalista assumido. Olha o que que o Salles falou aqui. O Salles não brinca, né? O Salles, o Salles pega pesado. O Salles pega pesado. Tira essa poluição dessa cidade. Por que que todo mundo anda com segurança aqui dentro? Aí você fala esquerda e direita. Desculpa, cara. Ninguém quer saber disso. O povo. Está vendo? Olha o papinho, né? Não sou anticomunista, não sou antilula. Esse negócio de esquerda e direita. Olha, esse negócio de esquerda e direita. Ninguém quer saber esse negócio de esquerda e direita. Porra, quando o cara começa esse papinho que não tem esquerda e direita, não sou anticomunista, não sou antilula, é o papinho, cara, de querer agradar dois deuses. Ele quer agradar. Você sabe, é bíblico, né? Não tem como você agradar dois mestres. Ou você agrada um, agrada outro. Não tem como agradar os dois. Por isso que no Brasil não adianta. Não terá sucesso a pessoa que quer agradar dois deuses. Entendeu? É um ou outro. Mas não, fica nessa conversa mole. Saber qual é a mão que vai dar. O povo quer saber é, eu quero uma solução. Até que a economia levanta presidente e derruba presidente. Se a economia continuar a DG, ninguém quer saber se o Lula é de esquerda ou de direita. É, a economia derruba presidente e levanta presidente. A economia com Bolsonaro tá indo muito melhor que a com o Lula. Eles querem saber de pôr qualquer outro presidente em 2026. E vai acontecer isso, talvez. Então, nessa história que é a seguinte, ser de direita ou de esquerda não é um rótulo. Ser de direita ou de esquerda é você ter fórmulas sobre as quais você resolve determinados problemas. Todas essas questões que você citou, emprego, infraestrutura, geração de renda, tudo isso. Quando você olha o país, olha a sociedade sobre o prisma da esquerda, e o Rodrigo conhece muito essa matéria, você olha sobre o prisma da esquerda, as soluções que vem são soluções com matiz de esquerda. Quando você olha esses mesmos problemas, os problemas são os mesmos, nesse ponto, os problemas são iguais para qualquer governante que for eleito, se ele for de esquerda ou se ele for de direita. Só que o prisma sobre os quais ele encaminha soluções, ele muda completamente. Por isso que eu te digo com toda tranquilidade, eu sou anti-esquerda, sou anti-PT, sou anti-Lula, acho que nada que vem do lado de lá presta, e acho mais, acho que há uma fórmula de você solucionar os problemas da cidade. Em cada uma das questões que nela estão, desde saúde, educação, transporte, segurança, infraestrutura, lixo, asfalto, iluminação, tudo. A maneira pela qual você propõe soluções, a maneira muda radicalmente. Se você tem crenças de direita, a maneira de encaminhar a solução é uma, a maneira que você tem de encaminhar de esquerda, notadamente as erradas, são as visões de esquerda. Acho que o Rodrigo tem um ponto... O Nunes é de direita, Asália? O Nunes é de direita? O Nunes é da máquina, ele é uma pessoa que a vida inteira foi vereador, foi da máquina, ele não é nem direita nem de esquerda, ele tem exatamente o diagnóstico que você tem, que não é nem a direita nem a esquerda que vão solucionar o problema. E aí a gente acaba vendo que a cidade de São Paulo, por não ter uma... Mas ele é um cara que o partido dele apoia o Lula, tem ministro do PMDB lá, ele não aceita vocês e nem o visto de vocês, e não existe ideologia neutra, como que ele não é de um lado nem de outro? Todo mundo é de um lado ou do outro. Você só fez a pergunta... Não sei se você prestou atenção, mas o Salles falou a mesma coisa que eu vinha falando pra você há algum tempo, que o Nunes é igual a você, Pablo Marçal, não é nem de direita e nem da esquerda. Vocês sabem que todas as pessoas que dizem que não são de esquerda e nem de direita, eles são o quê? Vamos lá. Mais um teste pra vocês. Todas as pessoas que dizem que não são de esquerda e nem de direita, eles acabam sendo de esquerda, coloca um, ou acabam sendo conservadoras, coloca dois. Aquela pessoa... Você é direito ou esquerda? Eu não sou de direita nem esquerda. Ele acaba sendo de esquerda, coloca um, ou ele acaba virando alguém conservador, coloca dois. Qual a sua opinião? Bota aí no nosso chat. Bota aí no nosso chat. Cara, 100%. Todas as pessoas que dizem que não são de direita e de esquerda acabam sendo de esquerda. Aí o Daniel aqui, ele tá dizendo aqui, Pablo Marçal não é esquerdista, mentira é pecado. Ser burro também é pecado, tá? A burrice também é pecado. Tá bom? Ser burro também é pecado. Vocês acham que o Alckmin é de direita ou esquerda? Vai lá no comentário. Vocês acham que o Alckmin é de direita ou o Alckmin é de esquerda? Hã? Vamos lá. Alckmin. Direita ou esquerda? Coloca aí. O Alckmin é de direita ou o Alckmin é de esquerda? Quem é o Alckmin? Direita ou esquerda? Hã? Vocês acham que o Dória é de direita ou o Dória é de esquerda? O Temer é de direita ou o Temer é de esquerda? O que nós vencemos no nosso Brasil? Nós vencemos o teatro das tesouras. As pessoas que venceram esse teatro da tesoura, vocês já sabem que essa conversa mole de que eu sou de direita, mas eu não sou anti-Lula. Eu sou de direita, mas eu não sou anti-comunismo. Eu não sou de direita. Amém, eu sou de direita, mas não sou anti-Lula. Eu sou de direita, não sou anti-comunismo. Isso não cola mais. Só que você, de repente, você entrou na minha live hoje, primeiro dia aqui, então você é um cara que não tem nada de política. Mas só porque uma pessoa diz que ele é de direita não quer dizer que ele seja de direita, não. Entendeu? Que conversa mole é essa? Você já viu alguém de direita, alguém conservador, dizer que ele não é anti-Lula? Alguém de direita, dizer que não é anti-comunismo? E você acha que isso é direita? Porra, você não está vendo que isso é um tremendo isentão? O que ele quer? Rapaz, o que esse Pablo Marçal quer? O Nunes, ele quer ser político, como sempre foi. Sempre foi, é, está na política, é um político profissional. O Marçal é mais perigoso, porque o Marçal é oportunista. Ele não quer simplesmente política. Ele quer poder. Ele quer poder. E para poder, ele se vende. Ele se vende para o sistema. Ele coloca o pé no capeta e o pé em Deus. Ele abraça, ele abraça os dois lados. Então, esse cara é perigoso. É um cara perigoso. porque ele vai fazer o que for necessário para o poder. E ele sabe que no Centrão, ali na Faria Lima, é onde está o pessoal de dinheiro. Aquele pessoal da grana, eles não gostam de direita nem esquerda. O pessoal do dinheiro gosta disso aí, desse teatro de tesouro. Ah, eu não sou direita nem esquerda. Eu sou aquele cara... Não, não, você é um esquerdopata desses que não tem coragem de dizer que você é de esquerda. Cara, eu respeito mais um esquerdista que assume que é de esquerda do que esses esquerdopata embutido que incubado aí no armário dizendo que eu não sou... Não, não, não. Não é direito nem esquerda. Eu não sou anticomunista. Não sou antilula. Eu quero agradar todo mundo. É, vai. Vai agradar todo mundo. Vamos ver se você vai agradar todo mundo. Então, é um perigo. Então, pessoal, só porque o cara, ele tenta mostrar, né, eu não sou de esquerda, muitos deles são. Muitos deles são. E quando o cara não é de esquerda, mas ele é dessa direita limpinha, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É uma direita limpinha. Então, você tem o Tarcísio apoiando o Nunes. Você tem o Bolsonaro apoiando o Nunes. Você tem um acordo com o Nunes. Nunca foi tão fácil escolher entre dois bostas. Nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil. Eu não sei por que alguns de vocês estão tendo dificuldades em escolher entre Marçal e Nunes. Eu não consigo compreender. Nunca foi tão fácil. Quem está apoiando o Tarcísio? O Nunes. Quem que o Bolsonaro está apoiando? O Nunes. Quem que eu vou apoiar? Vou apoiar o Bolsonaro. Vou votar em bloco. Eu vou votar em bloco. O bloco é apoio a Nunes. Então, eu vou votar em bloco. É isso que eu vou fazer. Vou votar em bloco. Simples. Deixa eu fazer meu trabalho fácil. Meu trabalho é muito simples. É só apoiar a liderança da direita. Só isso. O Lula, ele vai apoiar o Bolos. Muitos petistas não gostam do Bolos. Porque o Bolos xingava os petistas. O Bolos teve um momento em sua vida que ele falava que o PT era uma quadrilha organizada. Muitos petistas não gostam do Bolos. Agora, vou fazer uma pergunta para você. Quero que você seja honesto. O Lula vai pedir para todo petista votar para o Bolos. Você acha que nós teremos petistas, militantes petistas, que vão dizer não vou seguir a liderança do Lula, eu vou votar no Nunes, eu vou votar na Tabet, eu vou... Ou você acha que todo petista vai seguir a liderança do Lula? Eu tenho certeza que todo petista vai fazer o que o Lula pedir para ele fazer. Porque eles vão seguir a liderança. Vão votar em bloco. Vão apoiar o Bolos com tudo. Por quê? Porque eles têm acordos com o Bolos. E a direita? Não. Me desculpa, Bolsonaro, gosto do senhor, mas o senhor é burro, eu sou inteligente, eu vou votar para aquele que o senhor falou que não é para votar, porque eu sou mais inteligente do que o senhor. Porra, quem é que botou isso na sua cabeça, meu filho? Quem botou isso? Fala para mim, fala. Quem é que botou isso na sua cabeça? Porque nunca foi tão fácil. É só você ver. É só... Porra, nunca foi tão fácil. Quem é que botou isso na sua cabeça? O Bolsonaro falou vota para esse cara, o Tarcísio falou vota para esse cara, a gente vota em bloco, é só isso. Não preciso me preocupar. Vota em bloco. Não é nem tua responsabilidade. Ah, porra, votei para esse Nunes, ele virou um bossa. Cara, não é sua culpa, você votou em bloco, você votou pelo partido. Entendeu? Pô, é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil. Tá bom? Nunca foi tão fácil. Então, eu não sei se isso vai mudar a sua cabeça, não sei se isso vai mudar a sua forma de pensar, eu não tô aqui pra mudar a sua forma de pensar, eu tô aqui pra fazer você pensar. eu tô aqui pra mostrar a situação e tentar explicar a situação pra que você veja de uma forma bem clara e aí você toma a sua decisão. Você vai votar pro Lula, amém, pro Marçal ou você vai votar pro Nunes? Eu deixo a situação bem clara pra você ver qual realmente é a sua decisão. Mas quem vai tomar a decisão vai ser você. Ah, Fábio, discordo com tudo que você falou, eu acho que Bolsonaro tá errado e eu vou votar no Marçal porque o Marçal ele... Tá bom. Vota no Marçal. Eu vou votar em bloco seguindo a liderança. Entendeu? Vou votar em bloco seguindo a liderança. É isso que eu vou fazer. Eu acho que nunca foi tão fácil tão fácil eu votar em dois bostas. Porque se o Bolsonaro não tivesse apoiando nenhum dos dois, aí eu ia perder cabelo, né? Já não tenho muito e ia perder cabelo e falar, caraca, mano, quem que eu vou apoiar? Mas como o Bolsonaro e o Tarcísio estão apoiando o Nunes, decisão mais fácil do mundo. É só seguir a liderança, votar em bloco. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil.